Olha, é importante discutir o futuro da cidade, debater os problemas e as soluções. É nisso que a gente tem que estar concentrado. E fico feliz, claro, politicamente, a nossa base está toda unida em prol da pré-candidatura do Fábio Novo. Mas é uma caminhada longa e o mais importante é esse debate, essa conversa, essa escutativa para poder gerar um plano de governo realmente alinhado com as expectativas da população, com os anseios do povo e especialmente um plano que seja crível, que a população realmente entenda que é o melhor caminho para a resolução dos seus problemas. Como é que vai ser o envolvimento do governador nessa campanha? Olha, a gente tem que respeitar o calendário eleitoral. A gente só vai participar da campanha no momento em que a legislação permitir, respeitando todas as regras eleitorais. É claro que eu posso, obviamente, participar de encontros partidários, como sempre eu faço, mas a campanha, propriamente, respeitando sempre a regra eleitoral.